Calma, amor de Deus, eu tô indo, pera, pera Ai, meu Deus, chega logo, Laysa, você precisa ver isso Ai, calma, tô indo, tô indo Com os seus dois olhos, você não vai... Meus dois olhos Ai, você chegou, rápido, vem aqui ver O que aconteceu? Você não vai acreditar Você fez pão de queijo Não, não Não? Você não vai acreditar no que aconteceu O que aconteceu? Me fala Olha aqui embaixo, olha O que? Meu Deus do céu, abandonaram uma van aqui e finalmente vamos ter um carrinho Não, não é qualquer van É a máquina de mistério do Scooby-Doo Do Scooby-Doo, é verdade Mas o que eles estão fazendo aqui? Eles vieram resolver o mistério na sua casa? Tem fantasma aqui? Ai, não, eu não sei Mas na minha casa não foi Tem duas possibilidades Ou eles acabaram ficando sem gasolina E o carrinho ficou parado Ih, vai chamar alguém Eles foram sucados por aquele portal Nossa, olha só O portal tá bem na porta do motorista Então o Fred abriu e... Aí os outros foram atrás dele e caíram Também no portal Foi isso que aconteceu Exatamente Isso tá com cara sabe de quê? Mistério Mistério Missão E é exatamente isso que a gente gosta Mas vamos lá ver de perto? Vamos, vamos, vamos Ai, vai ser tão legal Será que a gente pode dar uma voltinha na máquina do mistério? Ai, eu acho que sim Vamos lá ver Nossa, tem que dar uma volta E tá bem aqui do lado da nossa casa Isso é o sinal pra gente dar uma voltinha Sim, eu vou quebrar aqui Aqui, pronto, vem Vamos lá, Fred Eu tô passando E olha que... Ah, por aqui, Abadi É por aqui E olha que a gente assistiu ontem o filme do Scooby-Doo É verdade Ai, eu gosto tanto Oi, pessoal É, realmente não tem ninguém aqui não, viu, Amandinha? Não tem ninguém É, Laza, então tá parecendo que é opção 2 E eles foram sugados por esse portal Tá, eu vou chegar muito perto Tá, então vamos analisar a situação Vamos Eles foram sugados pelo portal Então quer dizer que esse portal não tem como voltar Porque eles não voltaram E se eles estão presos dentro desse portal A gente tem que trazer eles de volta Sabe com o que? Com o que? Ué, com uma cápsula Nossa Ainda bem que a gente fabricou mais cápsulas de recuperação A gente pode pegar cápsula pra tentar recuperar eles Só que pra isso vamos ter que entrar ali dentro Ai, que medo Deve ser tão gelado, tão frio Ai, mas eu vou conseguir o autógrafo do Fred Sim, e eu do Scooby-Doo Então tá bom, Laza Vamos lá na casinha Pra gente pegar as cápsulas e embarcar nesse mistério Ai, que legal, que legal Cápsulas garantidas Agora a gente só precisa entrar nesse portal Sim, vou pegar Olha, pega aqui algumas pra você Eu também vou ficar com algumas aqui Vai, Laza A gente assistiu vários episódios do Scooby-Doo Não é possível que a gente não vai conseguir fazer o que eles fazem Não, a gente vai conseguir sim Se eles conseguiram, a gente consegue Amandinha, é isso É isso aí, então vamos nessa Um, dois, três Que lugar é esse? Ai, eu não quero mais, eu quero voltar Ah, por isso que não tem como voltar Olha só, é uma parede Não tem portão nenhum É uma parede reforçada Olha só onde a gente veio parar, Laza Ai, meu Deus do céu Ah, não, parece aqueles montos malucos Onde a gente tem que ficar derrotando um monte de monstro E aí depois, ai, 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 ai Faz muito tempo que a gente não embarca em Mistérios E é diferente, né? Porque a gente voltou E olha só como que tá É verdade E isso é pelo Scooby-Doo A gente vai salvar eles E talvez eu vá dar uma voltinha de vã Mas talvez a gente não saia daqui Ai, meu Deus, eu sou com costelinha Sai de perto dele, amante Ele tá perdido Eu vou pegar aqui Porque já tem umas arminhas pra gente se proteger E aqui, Laza Ai, tem uma mensagem Meu Deus, o que é isso? Deste lugar ninguém sairá Pois a escuridão sempre irá as vozes pegar Tem que sair sem se machucar Se você demorar Pra sempre preso você estará Que legal Eu não quero ficar preso aqui pra sempre não Então, pelo que a gente sabe O Scooby-Doo, quer dizer A turma do Scooby-Doo Veio pra cá pra uma missão E eles ficaram presos E pela mensagem Parece que eles demoraram E não conseguiram sair Demoraram pra quê? Pra fazer alguma coisa? Será que tem que derrotar algum monstro? Construir alguma coisa? Pegar algum item? Eu não sei Eu acho que eles demoraram pra achar a saída Deve ser isso A gente tem que ser rápida Provavelmente Então tá, Amandinha Já pega a sua arminha E vamos ficar preparadas Tá bom Tem uma porta aqui Uma porta Vamos abrir Tá No três Um Três Ah Ah Não, você falou que a contada é três Não tem ninguém Não, não, não Não, não, não Que susto Era um fantasma Ah Cuidado Meu Deus do céu De onde que tá vindo isso? Você não viu Tinha um amarelo aqui Pegou você nas costas E é Eu atirei nele Cuidado Amandinha Cuidado Ai meu Deus do céu Cuidado Cuidado Pronto É um amarelo Eles parecem fantasmas A gente atira a balinha E eles Desaparecem Eu acho que Se a gente errar o caminho Tem fantasma Então o caminho certo Não tem bicho Eu acho que deve ser isso Ah tá Esse aqui é o caminho correto mesmo Amandinha Não é um bicho Nem uma porta Pera Eu vi uma porta por aqui Olha Aqui A porta A porta É daqui Ai que susto Ai meu Deus Que susto Ai Lays Eu tô Tô me pericando O que que era aquilo? Eu não sei Parecia um morcegão Tá Então a gente já viu Que tem bicho perigoso E grande É Um Dois Três Não Não tem monstro Nenhum Ah Lays Olha um trampolim Eba A gente vai parar Para um parque de diversões Agora Amandinha Você tá me jogando muito alto Nossa Ai eu tô vendo alguma coisa Tem uma porta Ai Uou Consegui Meu Deus do céu E agora não é um parque de diversões Não Não é E tem um baú com senha Parece que a gente tá em vários Em vários tipos de 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 mundos diferentes É isso Parece que são vários tipos de 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 dimensões É Esse baú Será que tem senha? Esse baú geralmente fica trancado Ah essa senha tá muito fácil Será que o pessoal de casa consegue descobrir a senha do baú? Claro que eles conseguem Eles são super inteligentes Pessoal Se por acaso você sabe qual é a senha para abrir o baú Tá muito fácil hein Comenta aqui embaixo para ajudar a gente E se por acaso você conseguir aceitar Deixa o seu like Se inscreve no canal Usando o seu dedão do pé Quero só ver se você consegue Quem comentar mais vezes a senha Vai ganhar um coraçãozinho É isso aí Olha já estão comentando Amantinha Eles falaram que é Um, dois, três Eu sei É mesmo? Nossa Muita A embaçadora Ah que legal Tá Eu já vou comer uma maçã Porque a gente não sabe O que vai encontrar ali em cima É verdade Eu também quero estar sempre preparada Ai já ganhei muita força Essa não Eu não sou muito boa hein Pai Kurs Você consegue Amantinha Cuidado Deu certo Consegui Ai Deu certo Mais um Mais um Cuidado Eu não tô conseguindo ver nada Tá bom Então vamos lá A gente só não pode errar o pulo É Consegui Bom Se você conseguiu Meu Deus Tem um dedinho de outros aqui Pega eles Pega eles Ai essa cercanagem É só não Cuidado 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 Conseguimos Ai mais um Mais um Ai tem um aqui Mas eles estão dropando algumas coisas Dropando coisas Cadê Isso Eles droparam um machadinho Um machadinho Muito legal Mas por que a gente vai usar um machadinho Eu não sei Não tem nenhum no seu inventário Não Não pegou nenhum Olha só que lacinha Doce Meu Deus A gente achou eles Salsicha Presa Estou presa Estou presa Estou presa Estou presa Estou bom Como assim Olá O machado virou uma chave Eu não sei O machado virou uma chave Como assim Tira daqui Amandinha Aqui pronto Ai Muito obrigada Vem Fred Vem Fred O que Deixa eu ver essa chave Que chave esquisita É acho que agora a gente só precisa tirar eles dali de dentro e pronto Eles vão estar salvos Mas eu não alcanço Amandinha Vê se você consegue Deixa eu ver Ai eu também não alcanço Ai consegui Tem que chegar bem na botinha Consegui Fred Você é tão lindo Vem aqui Ai eu consegui pegar a velma Consegui E o escúbido Cheio de comida Pronto Peguei o salzista Ai e a velma Não A Daphne E a E o salzista É a gente pegou todo mundo Deu certo Mas a gente não tem muito tempo A gente precisa Sair daqui E agora? Ah agora Deve ser a porta de saída Né? Nossa Mas eu achava que a gente tinha que botar a chave Que a porta já estava aberta Que estranho É Lays Acho que a porta estava quebrada Enfim Vamos Ah não Construa uma base Ah não 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 Aguento mais Tá achando que eu sou pedreira É pra construir base Na verdade a gente é pedreira Assim nas horas vagas A gente faz o trabalho A gente trabalha no cemitério Exatamente A gente tem vários tipos de trabalho Relaxa A gente não tem que Ei Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver Ai que bate horrorosa Meu Deus do céu A base é azul e verde Não Não fala isso Porque é a cor deles Da turma dos cube Ai, meu Deus do céu. O que a gente vai começar fazendo o quê? Vamos tentar passar, assim, um quadradão, assim, sabe? Só pra caber todo mundo. Um quadradão aqui, um quadradão bem zãozãozão. Vai fazendo show, Amadim, quando eu vou colocando aqui. É verdade. Eu vou aqui pegar um drill, que eu vi que tem um drill aqui também. Ah, muito bom, Drill, muito bom. E tem camas também, que eu acho que é pra deixar ele seguro. Mas quem será que vai vir tentar atacar a gente? Ai, eu não sei. E eu não sabia que a turma do Scooby-Doo tinha um vilão pra pegar eles, assim, e deixar guardados dentro de um buraco. Você sabe, né, que eles já derrotaram muitos vilões. Então eles devem querer vingança contra a turma do Scooby-Doo. É verdade, eles derrotaram muitos vilões. Ai, que maneira que nenhum vem atrás da gente. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só vim salvar eles. É, mas a partir do momento que a gente veio ajudar a turma do Scooby-Doo, eu acho que os vilões acharam que a gente também faz parte da turma do Scooby-Doo. Ai, ia ser legal, fazer parte da turma do Scooby-Doo. Mas eu não tenho nada a ver com isso, não. Mas agora a gente tem, eles estão na nossa cola, Liza. Tá bom, então vamos construir essa base e derrotar esse tal vilão aí. Vamos, a gente precisa salvar a turma do Scooby-Doo. Tá, eu vou tentar aqui colocar os blocos já pra gente deixar pelo menos a cama deles, né, pra eles ficarem quietos aqui dentro. É, se eles conseguissem dormir, olha, parabéns pra eles, porque eu não conseguiria. Ai, eu tô presa de novo, por que que eu só fico aí nos buracos ficando presa? Ai, co, toma cuidado. Já pensou, Liza, se eles ficarem tão felizes, mas tão felizes, que eles vão deixar a gente dar uma voltinha no carrinho deles? Ai, que legal, viu? Eu quero mesmo, manchinha. Eu ia adorar. Imagina só. Eu também, eu ia adorar. O pessoal da escola nem ia acreditar na gente. Ainda bem que a gente tá fazendo isso sem interesse nenhum, né, nas coisas. Só salvando. Não, imagina, é puro amor, assim, no coração mesmo. Vou colocar aqui a cama deles, aqui, pronto. Mas, ô, Liza, tá faltando cama. Ah, eu tenho quatro camas aqui. Joguei aí pra você. Tá bom, então eu vou colocar aqui também. Aqui, pronto. Você acha que essa parede tá autossuficiente? Eu acho que tá ótima, assim, já dá pra fazer o teto. Tá, então vamos puxar o teto. Não tem espaço pra gente dormir. Mas, Amandinha, aí eu não vou conseguir dormir coisa nenhuma com esses bichões aqui atrás da gente. Ah, eu vou colocar aqui pra você dormir junto comigo, que eu não quero dormir longe de você, não. Isso aqui, ó. Ah, mas eu não quero dormir com você, não. Acho que assim dá certo, assim, ó. Assim tá bem perto de uma da outra. Tá bom, assim, Bati? Tá ótimo. Tá, agora só falta a gente colocar... Olha lá, passou o cabeção na frente. É, você bateu em mim. É. Olha lá, vê se a cama tá boa. Ah, tá ótima, super confortável. Olha, adorei. Tá, eu vou botar a porta e pronto. A gente só vai precisar passar os vidros e colocar a turma do Scooby-Doo dentro. Tá bom, Amandinha. Hoje eu vou terminar o teto aqui, se eu não cair de novo. Você tá com os vidros? Eu tô com um pack de vidro aqui. Ah, eu já coloquei vidro aqui, pronto. Deu certo. Ah, então tá bom. Mas acho que agora é só a gente colocar a turma do Scooby-Doo aqui dentro e fechar o teto. Tá, então coloca eles aí. Quem sabe eles ajudam a gente, né, a construir essa base. Ia ser legal. Verdade, vou colocar eles aqui então. Calma, pessoal, calma. Fiquem quietos. Calma, calma, calma. A nossa base ficou muito legal e coube todo mundo do Scooby-Doo, Liza. Sim, coube todo mundo, várias camas. E agora a gente só tem que esperar o vilão super aparecer. Sim, e quem será que deve ser o vilão com quem a gente vai lutar? Eu acho que isso vai ficar pro próximo episódio. Se por acaso você gostou da nossa missão até aqui, deixa muito like e chama mais amiguinhos pra poder assistir também. E se por acaso você quer a parte 2, comenta a parte 2 pra gente descobrir quem é o vilão que quer nos atacar. E aí E aí E aí Obrigado.